Estou chegando em 2024 e nos próximos anos se vendrão coisas grandes e espero que nos acompanhem. Mas vem para o Brasil, para um grande time e tem tudo para fazer história, para ser um titular absoluto, jogador de muita qualidade. Por exemplo, ele é titular na seleção do Uruguai, o Arrascaeta não. Assim, até agora é o que sacudiu o mercado da bola, né? Pedro, jogador importante, pode estar de saída e o Thiago Carvalho vai falar sobre o interesse. Quem quer levar o Pedro? Que mercado está interessado nesse grande jogador? Thiago, as informações, as notícias com você, diretamente da redação da Band no Rio de Janeiro. Bom dia! Aí, preocupa! Salve, salve nação! Saudações rubro-negras, mercado da bola do Mengão está agitado. Vou trazer aqui para vocês este corte do jogo aberto da Band, falando da chegada de Delacruz, da contratação oficial do Delacruz. E também, Pedro entra na mira dos sauditas. É, galera, será que o Pedro vai ficar para a temporada que vem? Ou será que o Flamengo vai vender? Cara, a multa dele é salgada, hein? 100 milhões de euros! É, só que do outro lado tem os árabes. Os caras têm muita grana, né? E eles investem pesado. Vamos ver agora este corte do jogo aberto da Band. Link na descrição como créditos. Quero pedir para você já, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Tudo que a imprensa fala do Mengão, eu trago aqui para vocês, tá bom? Vamos ver então uma repercussão das contratações do Mengão. Simbora! Pets, ele tem interesse numa venda também porque quer abrir mais uma vaga para estrangeiro. Então seria importante também que o Luiz Henrique fosse definido logo. E esse é ruim. E tivesse essa situação resolvida. Agora, vamos falar do Flamengo, que demorou, mas finalmente anunciou uma grande contratação. O Tite deve ter passado um Natal excelente. Porque Delacruz, talvez o atleta mais valorizado aqui na América do Sul, um, dois, pelo menos, é do Flamengo. O presente de Natal, Papai Noel, foi generoso esse ano. Natal, Natal. Estamos juntos em 2014. Delacruz é o primeiro reforço do rubro negro para a próxima temporada. O MED, 26 anos, assinou com o time carioca até 2028. A contratação do uruguaio era um sonho antigo da diretoria do Flamengo, que desembolsou 16 milhões de euros, cerca de 77 milhões de reais, para contar com um atleta que estava no River Plate desde 2017. Que grana alto. Disputou pelo time argentino 211 jogos e marcou 36 gols. Foram dez títulos com o River, entre eles a Libertadores, de 2018. O clube agradeceu e se despediu do jogador nas redes sociais. Na casa nova, Delacruz já tem um conhecido, o companheiro de seleção uruguaia Arrascaeta, para facilitar ainda mais a adaptação. Onde vai jogar Delacruz nesse time? Bom, essa responsabilidade fica para o Tite. Certo é que o Meia gosta de atuar pelo lado direito, setor que foi ocupado nos últimos anos por Everton Ribeiro. Delacruz é muito versátil e pode cumprir outras funções, se necessário. Estou chegando em 2024 e nos próximos anos se vendrão coisas grandes e espero que nos acompanhem. Esse é aquele presente caro de Natal, que todo mundo espera, fica feliz se puder, que legal, apesar do Natal ter outros sentidos bem mais importantes do que o material. Mas agora voltando para o futebol, o Delacruz vinha sendo especulado, mas de longa data. O Flamengo tentou em outras vezes, foi criando condições para que essa contratação acontecesse. Ele é um jogador caro, poderia ter escolhido a Europa também, mas vem para o Brasil, para um grande time e tem tudo para fazer história, para ser um titular absoluto, jogador de muita qualidade. Por exemplo, ele é titular na seleção do Uruguai, o Arrascaeta não. Até agora é o que sacudiu o mercado da bola. O Flamengo, mais uma vez, se desenhando para uma temporada vistosa em 2024. É uma contratação não só nessa questão da mídia, do marketing e tudo mais, mas não tenho dúvida que é um cara que conhece bem o futebol brasileiro. O irmão dele atuou no Santos durante um período, o Sanches, um cara que me parecia também muito profissional, muito comprometido. O irmão está dando sequência a esse legado que o Carlos Sanches acabou deixando. Agora, Loirão, é um jogador que pode jogar em várias posições. Tem um treinador que tem conhecimento em relação a essa questão tática, ele pode jogar no meio de campo, pode jogar como um segundo atacante, pode jogar dos lados do campo. Tomara que ele tenha muito sucesso, assim como ele teve nos times que ele passou. O grande problema, por exemplo, quando você vai no aeroporto, é que você tem chegadas, ótimo, mas tem partidas, saídas também. É, já estou antecipando o 2024, não é? É o seguinte, se o Delacruz chega, Pedro, jogador importante, pode estar de saída e o Thiago Carvalho vai falar sobre o interesse, quem quer levar o Pedro, que mercado está interessado nesse grande jogador. Thiago, as informações, as notícias com você, diretamente da redação da Band no Rio de Janeiro. Bom dia. Aí, pronto. Bom dia, Nata. Bom dia, Denílson. Espero que vocês tenham tido um ótimo Natal. Bom, Flamengo pode estar aí começando a dar adeus ao Pedro, quem sabe. A Liga Saudita tem uma central de monitoramento que mapeia os melhores jogadores do planeta em relação aos números estatísticas. E aí eles levantam esses números e oferecem os jogadores aos clubes da Liga Saudita. A gente sabe que a Liga Saudita hoje tem um dos maiores investimentos do mundo, é a segunda liga que mais investiu na última temporada. E o Pedro entrou nessa central de monitoramento. Lembrando que o Pedro, na última temporada, foi o artilheiro do Flamengo, com 35 gols em 61 jogos, chegou a ter um tempo até de jejum no período do Flamengo aqui da última temporada, com oito jogos sem marcar, voltou a crescer na temporada com a chegada do Tite, Tite que foi quem levou o Pedro para a Copa do Mundo, aparentemente o Pedro voltou a se sentir confortável, desempenhou bem, então entrou no monitoramento ali da Liga Saudita. Agora, vale lembrar que o Pedro vale 100 milhões de euros para o mercado internacional, ou seja, 540 milhões de reais entrariam no cofre do Flamengo, caso uma equipe da Liga Saudita faça a proposta. No momento, é apenas a central de monitoramento, tá? Essa central mapeia os números e agora vai oferecer para os times da Liga Saudita Pro, e aí sim, se algum time se interessar, pode vir a fazer uma proposta para o Flamengo. O que é importante saber é que a Liga Saudita começa a mapear cada vez mais o mercado estrangeiro. Hoje, eles podem ter, cada equipe pode ter até oito jogadores de outras nacionalidades em cada time, o que pode aumentar na próxima temporada. Eles estudam aumentar para até dez jogadores cada time podendo ter aí nacionalidades estrangeiras. Sendo assim, o Pedro está sendo monitorado, a janela abre na próxima semana, no dia primeiro, e o Flamengo vai ter que ficar de olho aí para saber se vai contar ou não com o Pedro para 2024. Está aí o Thiago Carvalho, então, explicando essa situação do Pedro, esse interesse do mercado árabe, não é? Porque é uma multa absurda para o exterior. Estamos falando em 540 milhões de reais, ele atualizou essa cifra, só que tem um detalhe, de repente, uma proposta um pouco abaixo disso vende, a gente sabe como é que funciona o mercado. Agora, hoje tem essa disputa bem acirrada entre Pedro e Gabigol no Flamengo, o que é bom é ter dois jogadores de qualidade e o Flamengo tem, está chegando o Delacruz. Você acredita que esse interesse pode se transformar em realidade? Vindo da Arábia, Lourão, acho que tem muito, pode acontecer, não sei se no valor que a gente está mostrando na tela da Band ali com 100 milhões de euros, uma grana a considerar, um pouco mais de 500 milhões de reais, agora, vindo desse mercado, pode acontecer, não em si, com uma cifra tão elevada assim. Fato é que o Pedro conta com a confiança do Tite, a gente tem falado muito nesses últimos dias do Gabigol, e aí você sempre fala da questão do elenco, pelo menos dois jogadores por posição de qualidade, com várias competições que o Flamengo tem para disputar, só que vem de um mercado que financeiramente não tem problema nenhum, né? Agora, o Brasil daqui a pouco vai perdendo grandes nomes no ataque dos seus times, como o Hendrik, que vai no meio do ano, o Vitor Roque já chegando no Barcelona, se o Pedro for vendido é mais um de qualidade ali na frente, centroavante, que faria muita falta para o nosso mercado aqui interno. Agora, falando em Mercadão da Bola, o São Paulo... Tá aí galera, mais um corte aqui do canal, você gostou do vídeo? Se gostou deixa o like, se inscreva e ative o sininho, marca todas para não perder nada. Cara, se tem uma pessoa que deve estar feliz com essa notícia, essa pessoa pode ser o Gabigol, né? Porque se o Pedro sair, fica livre o ataque para o Gabigol, né galera? Ele que virou reserva do Pedro, né? Na reta final dessa temporada atual. Então é o seguinte, os árabes, quando eles querem muito um jogador, eles vão e compram. Só que cara, se chegar uma proposta de 40 milhões de euros, 50 milhões de euros, o Flamengo não vai pedir a multa. O Flamengo vai negociar o Pedro por esse valor. 40 milhões de euros é muita grana, galera. Mais de 200 milhões de reais hoje, né? Então eu acredito que se chegar uma proposta entre 40 e 50 milhões de euros, o Flamengo deve vender o Pedro, hein? Acho que o Flamengo não vai segurar. Tem esse problema com o Gabigol sendo reserva e ele vai dar trabalho. Porque o Gabigol perdeu espaço no Flamengo nessa reta final da temporada, né? Se ele ficar no banco na temporada que vem, ele vai dar trabalho, cara. Ele vai arrumar confusão, eu tenho certeza disso. Porque não é que ele é uma pessoa ruim, não é isso. Mas o Gabigol, ele tem uma personalidade forte, né? Ele não gosta de ser reserva, ele vai querer jogar. Por tudo que a gente já viu até aqui, né cara? Ele até falou lá no Pô de Pá, que saiu do Benfica e saiu também. Era reserva, né? E aí, torcedor do Mengão, o que você acha? O Flamengo deve vender o Pedro, deve segurar o Pedro. A temporada que vem é importante. O Flamengo vai brigar por todos os títulos novamente. O que você acha? Ou você acha que dependendo da grana, o Flamengo tem que vender sim, tem que pensar no bem-estar financeiro. O que você pensa sobre isso, cara? Quero saber a sua opinião. Eu acho o seguinte, hein? Não venderia o Pedro, mas dependendo do valor, aí eu venderia. 50 milhões de euros, cara, tem que vender, né? Tem que vender, porque com essa grana você pode montar meio time, galera. 50 milhões de euros dá pra comprar 5 jogadores de 10 milhões. Por exemplo, Matias Vinha, 10 milhões de euros, né? O valor que a Roma pede, né? O Léo Ortiz, 6 milhões de euros. Olha quantos jogadores você consegue comprar, jogadores bons, né? Jogadores de valores, cara. Olha quantos jogadores você consegue comprar com 50 milhões de euros. Se chegar uma oferta dessas, o Flamengo vende. Tenho certeza absoluta. E quem vai ficar feliz é o Gabigol, né? Muito bem, dito isso, valeu. Muito obrigado a todos. Deixem o like, se inscrevam aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações, rubro-negras. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri